olá tudo bem então hoje eu vou fazer um pedido tá da roseli gomes ok é um ponto fantasia é praticamente quase que idêntico ao meu bolerinho colete tá bom esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um só que pra dar certinho tá você tem que fazer 12 eu vou dar um exemplo aqui tá 12 mas 12 e lá no final se acrescentar mais seis correntinhas metade do ponto fantasia depois você acrescenta mais uma correntinha tá porque a correntinha extra múltiplo de 12 mais um tá então vou fazer 24 correntinhas vou fazer mais seis a metade do ponto fantasia e eu vou acrescentar mais um tá que é o a correntinha extra ok então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze aí eu vou seguir fazendo né desta forma até o tamanho que você deseja aí no final você acrescenta mais uma duas três quatro cinco seis correntinhas metade do ponto fantasia tá e aqui no final acrescenta mais um porque é múltiplo de 12 mais um tá então a primeira carreira para começar eu vou subir três correntinhas para virar tá vou dar uma lançada vou contar aqui 123 aqui na quarta correntinha eu faço um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto vou pular um ou no seguinte e faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas pulo 123 aqui na quarta correntinha eu faço um ponto baixo 12345 correntinhas eu vou repetir pulo 123 aqui na quarta correntinha eu faço um ponto baixo ok vou dar uma lançada vou pular um aqui na segunda correntinha eu faço meu leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos pulo um aqui na segunda correntinha eu faço um ponto baixo e vou repetir novamente argolinha cinco correntinhas pulo três aqui na quarta um ponto baixo 12345 correntinhas pulo um dois três aqui na quarta um ponto baixo agora vou repetir o leque pulo um como seguinte e faço um ponto alto 2 uma correntinha e mais dois pontos altos 1 e 2 pulo um aqui na segunda passo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas pulo 123 aqui na quarta na última eu faço um ponto baixo então é assim que vai ficar a primeira carreira isso daqui vai se repetir é tá bom sempre uma duas três quatro cinco correntinhas viro aqui nessa argolinha faço um ponto baixo tá vou dar uma lançada ouvir aqui no ponto baixo e vou fazer aqui um leque de um ponto alto dois pontos altos uma correntinha e aqui no mesmo lugar mais dois pontos altos aqui no meio do leque um ponto baixo aqui no ponto baixo vou repetir o meu leque tá dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos ok e aqui nesse espaço prendo com um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui nessa argolinha e prendo com um ponto baixo aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá então aqui no ponto baixo eu faço o leque prendo aqui no meio do leque com um ponto baixo aqui no ponto baixo faço novamente o leque prendo com um ponto baixo aqui no espaço tá aí faço mais uma argolinha tá bom quando eu chegar aqui eu venho mostrar pra vocês como terminar então chegando aqui pra terminar eu dou uma laçada aqui nesse ponto baixo eu vou fazer meu leque dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos tá 1 e 2 aqui eu tenho um ponto alto dois pontos altos e aqui eu tenho as correntinhas iniciais então aqui nessa correntinha tá que é o último ponto eu faço um ponto baixo ok agora a terceira carreira faço uma duas três quatro cinco correntinhas viro aqui no meio do leque um ponto baixo ok aqui no ponto baixo eu faço meu leque novamente dois pontos altos uma correntinha e aqui mais dois pontos altos tá vou prender aqui nesse espaço com um ponto baixo eu vou repetir o meu leque aqui nesse ponto baixo aqui dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos ok aqui no meio do leque vou prender com um ponto baixo 12345 correntinhas aqui no meio do leque um ponto baixo e agora é só repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ó eu vou fazer o leque tá nesse ponto baixo baixo prendo aqui nessa argolinha com um ponto baixo aqui nesse ponto baixo eu faço novamente meu leque aqui no meio do leque prendo com um ponto baixo e faço mais uma argolinha tá bom a mesma coisa chegando aqui no final tá olha só eu repetir igualzinho tá então chegando aqui no final eu faço aqui no ponto baixo mais um leque aqui tá dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos ok aqui eu vou contar uma duas correntinhas na terceira tá eu faço um ponto baixo para terminar tá bom agora eu vou repetir a primeira carreira tá só que a primeira carreira começa aqui agora eu vou começar aqui tá vai ser igualzinho então aqui eu faço uma duas três correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto no mesmo lugar mais um ponto alto tá aqui no meio do leque eu prendo com um ponto baixo aqui no ponto baixo eu faço um ponto baixo tá dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos e aqui eu prendo com um ponto baixo e agora é só repetir as duas argolinhas e prendendo né aqui na argolinha faz mais uma argolinha e prende aqui no meio do leque tá depois aqui no ponto baixo você faz o leque como eu acabei de fazer aqui assim tá bom é igualzinho não tem o que errar então pra terminar é a mesma coisa que eu fiz na primeira carreira passa cinco correntinhas eu vou pular aqui 12 aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixo tá ok então agora é só subir uma duas três quatro cinco correntinhas viram aqui na argolinha eu faço um ponto baixo tá aqui no ponto baixo eu vou fazer um leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos ok aqui eu prendo com um ponto baixo no meio do leque tá agora eu vou repetir novamente aqui no ponto baixo eu faço novamente o leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos aqui na argolinha prendo com um ponto baixo tá passo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá aqui no ponto baixo eu faço meu leque prendo com um ponto baixo aqui no meio do leque aqui no ponto baixo faço meu leque aqui na argolinha prendo com um ponto baixo e assim por diante então aqui eu terminei fazendo um leque e prendendo tá com um ponto baixo tá bom da mesma forma que eu fiz a segunda carreira tá eu estou fazendo aqui é igualzinho então a seguir vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar tá aqui no meio do leque vou prender com um ponto baixo ok aqui no ponto baixo vou fazer um leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos tá na argolinha eu prendo com um ponto baixo ok então aqui vai ficar assim desta forma aqui tá aí a seguir deixa eu ver ó eu vou fazer novamente aqui o meu leque no ponto baixo eu tenho que fazer dois pontos leques e seguida tá aqui assim ok aqui eu prendo com um ponto baixo faço uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou prender novamente com um ponto baixo no meio do leque agora é só repetir novamente os dois leques seguida e uma argolinha tá então aqui eu fiz o leque tá e prendi com um ponto baixo na terceira correntinha então agora é só voltar a primeira carreira tá exatamente igual que eu fiz essa primeira carreira aqui tá bom então faço faço uma duas três correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar faço mais dois pontos altos no meio do leque prendo com um ponto baixo tá faço uma duas três quatro cinco correntinhas e prendo aqui com um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e aqui eu prendo com um ponto baixo e aqui no ponto baixo eu faço meu leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos ok aqui no meio do leque um ponto baixo e vou seguir fazendo assim desta forma uma duas três quatro cinco é que eu prendo com um ponto baixo um ponto baixo e aqui eu prendo com um ponto baixo e aqui eu vou repetir o meu leque tá aqui é dois pontos altos uma correntinha dois pontos altos tá aí aqui eu faço ponto baixo no meio do leque ok e faço uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu pulo 12 aqui na terceira eu faço um ponto baixo e assim eu vou seguir fazendo sempre essa repetição tá e olha só o desenho como fica peraí deixa de ficar aqui que essa linha encolhe um pouco né olha só é ficando assim ok então é isso espero que eu tenha ajudado tá aqui é só repetição repetição muito fácil de fazer eu igualzinho meu colete então é isso gente se vocês gostaram deixa me joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau então eu eu e